Uma equipa de estudantes da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto está a afinar os últimos pormenores do protótipo de um carro elétrico de corrida que preparam para uma estreia absoluta em três competições internacionais. O projeto ganhou dimensão depois de os jovens conquistarem o prémio Concept Class no Formula Student UK 2022, que decorreu em Silverstone, no Reino Unido. O protótipo foi, na prática, totalmente desenvolvido pelos estudantes. Temos muitas vezes componentes comprados, mas a escolha foi feita 100% por nós, uma escolha ponderada. As grandes partes do carro, principalmente chassi, acumulador, é desenvolvida por nós. Quando eu digo desenvolvida, é a parte de engenharia e também o acompanhamento da manufatura. Muitas das peças maquinadas, até próprios membros da equipa ganharam competências para serem capazes de maquinar as peças. E também desenvolver a parte técnica é muito interessante, é mais uma das razões deste projeto ser interessante para os estudantes. Muitas das peças foram fabricadas em impressoras 3D. Para a piloto, a prova em Silverstone a realizar-se na próxima semana será, sobretudo, um teste ao trabalho que a equipa tem realizado desde há dois anos. Claro que vai ser uma pressão conduzir o carro nas competições, porque é o momento em que realmente se vai avaliar se todo o trabalho que fizemos nos últimos dois anos, em termos de eventos dinâmicos, compensou ou não. Mas estamos a preparar-nos. Temos agora também uma semana ainda para afinar todos os promenores que faltam e garantir que o carro vai nas melhores condições para as competições. E agora é esse o trabalho que temos pela frente, continuar a testar e continuar a melhorar o carro. O Departamento de Engenharia Mecânica da FEUP considera que a concretização deste projeto prova como os estudantes conseguem feitos inacreditáveis, desde que propriamente incentivados. Existe o Estatuto de Atleta de Autocompetição. Pronto, tem as provas físicas. E estes são os atletas de autocompetição da engenharia. Aqui na faculada. Há outros grupos também. É a característica de eles por poderem estar a fazer um desporto, não esporto assim, entre aspas, que os coloca, pá, são os melhores do mundo. Para mim, é o melhor que há. Mas eu também tenho a morar a camisola que estou a vestir. Com cerca de 270 kg, este carro elétrico pode atingir uma velocidade máxima de 120 km por hora, mas, dadas as restrições das competições, só poderá atingir 60, durante as quais terá uma autonomia de 45 minutos. A CIDADE NO BRASIL